É bagulhar e companhia, arrimbarinha, fora gordura, papoca, perdoça, meu filho O povo gosta de fazer o cantor de telefone, o povo dá valor, dá valor ao microfone O povo gosta de fazer o cantor de telefone, o povo dá valor, dá valor ao microfone É alô de todo jeito, alô pra bem, balô pra não, alô para o prefeito, para a nova e para o suabão Alô pra quem divulga e tal, tocando esse CD, ainda não acabou, tem mais alô pra me dizer Um alô pra quem tem chifre e quem botou, já levou Aí vai o meu alô pros paredão, vai rapariga pros vaqueiros e pro doutor O povo gosta de alô, um alô pra quem tem chifre e quem botou, já levou Aí vai o meu alô, paredão, rapariga pros vaqueiros e pro doutor Respeita meu alô Alô paredão seu, tá cabaré, paredão da barra, paredão mestrado e dois Com o tango, tango, asma sem controle O povo gosta de fazer o cantor de telefone, o povo dá valor, dá valor ao microfone O povo gosta de fazer o cantor de telefone, o povo dá valor, dá valor ao microfone É alô de todo jeito, alô pra bem, balô pra não, alô para o prefeito, para o suabinho e para o suabão Alô pra quem divulga, tá tocando esse CD, ainda não acabou, tem mais alô pra me dizer Um alô pra quem tem chifre e quem botou, já levou Aí vai o meu alô pros paredão, vai rapariga pros vaqueiros e pro doutor O povo gosta de alô O povo gosta de alô Um alô pra quem tem chifre e quem botou, já levou Aí vai o meu alô pros paredão, vai rapariga pros vaqueiros e pro doutor O povo gosta de alô Paredão do Zezé DJ Clã do Mix Bora aqui ao Mix É Z Estúdio Respeita o homem, meu filho O Mago Vem Chegou, papai Papai, me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Deu cinco da manhã, papai me ligou E aí meu filho, aonde tu entrou? Papai, Davi Foi engarrafamento, é gachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Me desculpa, só lamento Vai Alex, meu patrão Motel Prime Papai, me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Deu cinco da manhã, papai me ligou E aí meu filho, aonde tu entrou? Papai, Davi Foi engarrafamento, é gachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, Davi Foi engarrafamento, é gachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, Davi Foi engarrafamento, é gachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, Davi Foi engarrafamento, é gachaça pra todo lado Me desculpa, papai Ai случаira Meu patrão Rodrigo Bancionárias O homem que calça o nordeste É pra trocar no paredão É mago, velho e companhia Costura, gordurinha Tô aqui na moral, no baile de favela Tô vendo uma novinha chegando com as clima dela Acho que vai rolar tudo no esquema Se ela me dispensar, vou resolver esse dilema Se ela me dispensar, vou resolver esse dilema Não tem problema, não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar tua amiga quenga Não tem problema, não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar tua amiga quenga Não tem problema, não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar tua amiga quenga Não tem problema, não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar tua amiga quenga Tô aqui na moral, no baile de favela Tô vendo a novia chegando com a prima dela Acho que vai rolar tudo no esquema Se ela me dispensar vou resolver esse dilema Se ela me dispensar vou resolver esse dilema Não tem problema, não tem problema Tu não me quis eu vou pegar tua amiga, quenga Não tem problema, não tem problema Tu não me quis eu vou pegar tua amiga, quenga Não tem problema, não tem problema Tu não me quis eu vou pegar tua amiga, quenga Não tem problema, não tem problema Tu não me quis eu vou pegar tua amiga, quenga E ela senta, 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 senta E ela senta e a novinha se concentra E ela senta, 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 senta E ela senta e a novinha se concentra E ela senta, senta e representa E ela senta e a novinha se concentra E ela senta, 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 senta E ela senta e a novinha se concentra É bagulho, é papai Tô saudade do teu peixe, é juízo Com teco, teco Astra sem controle E a mulher pegou o trauma, não deixou sair sozinho Só vou sair de casa acompanhado do filho, levei em Foi do piseiro, olha o que aconteceu Eu tava com a Kizena e a menina enlouqueceu E a mulher pegou o trauma, não posso sair sozinho Só vou sair de casa acompanhado do filho, levei em Foi do piseiro, vejo o que aconteceu Eu tava com a Kizena e a menina enlouqueceu Foi sentadinha no colinho do pai Foi sentadinha no colinho do pai Fica uma aí novinha, deixa o pouco cair pra mim Foi sentadinho no colinho de filhinho, foi sentadinho no colinho do filhinho Fica mais novinha, deixa o porco cair pra mim Alô, Zé Isma, lá dos crentes Meu padrão Jair Anderson, rei do coco Minha mula pegou o trauma, não posso sair sozinho Só vou sair de casa acompanhado do filhinho, levei ele Foi com o piseiro, olha o que aconteceu, eu tava com a quiseira e a novinha enlouqueceu Minha mula pegou o trauma, não posso sair sozinho Só vou sair de casa acompanhado do filhinho, levei ele Foi com o piseiro, olha o que aconteceu, eu tava com a quiseira e a novinha Foi sentadinho no colinho do filhinho, foi sentadinho no colinho do filhinho Fica mais novinha, deixa o porco cair pra mim Foi sentadinho no colinho do filhinho, foi sentadinho no colinho do filhinho Fica mais novinha, deixa o porco cair pra mim Calma aí novinha, deixa o porco cair pra mim Ô, salvado o tempo que eu tinha juízo, mamãe É o mago velho, meu filho Filipe a variedade Marque o CD de ouro É diferente atualizar É mago velho, companhia papai Eita mundo de curioso, quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Na fazenda do Kenin, high look cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Na fazenda do Maguinho, high look cheio de novinha Arrasta pra cima, papai Meu patrão Islando Islando Taxi 24 horas e aluguel de carros Eita mundo de curioso, quer dar conta da minha vida Ararara Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Ararara Eita mundo de curioso, quer dar conta da minha vida Ararara Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Ararara Não é pro Solane, mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou rei da putaria Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Na fazenda do Marrone, o Chapolin tá cheio de menina E quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Na fazenda do Coutinho, high look cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima Meu filho Alô, sou pro Grupo Fuá da Barragem Meu patrão Kenin Tamo junto, meu vinho O patrão Doutor Samuel, o SOS, o Doutor É mal do vento, o mundo Arrimaria E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Que tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou a semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou a semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez E em pouco tempo vai querer voltar de vez E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou a semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez Eu não te dou nem um mês Eu não te dou nem um mês Diferente atualizado Eu não preciso ser evidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê vem me buscar O amor te deixa O coração fora do quarto Mas em se casar que eu não dei conta Porque fui misturar o sentimento com o prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai usando Minha boca, meu corpo Que eu espero deitado Até você me amar Vai usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai usando Minha boca, meu corpo Que eu espero deitado Até você me amar Eu não preciso ser evidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê vem me buscar Um amante Agora seu fora do quarto Mas em se casar que eu não dei conta Porque fui misturar o sentimento com o prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca, meu corpo Que eu espero deitado Até você me amar Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai usando Minha boca, meu corpo Que eu espero deitado Até você me amar Tio Celsa Luares Assiste Tio Celsa Luares São José do Divino É com Tio Celsa Luares O meu padrão Alex Fortes O homem do hotel Prime Tá com a água Vai também, meu filho Falou que era fácil Me esquecer Se enganou, bebê Falou que não ia me procurar Faz o primeiro gole Começou a me ligar Saudade bateu O peito doeu Se arrependeu E tá vendo aí Correndo atrás de mim Com um barco de gin Só foi bebê Pra lembrar Bebê Pra lembrar Saudade bateu Tá querendo voltar Só foi bebê Pra lembrar Bebê Pra lembrar Saudade bateu Tá querendo voltar Falou que era fácil me esquecer, se enganou bebê Falou que não ia me procurar, mas o primeiro porre começou a me ligar Saudade bateu, o peito doeu, se arrependeu E tá vendo aí, esse barco de jifes? Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Saudade bateu, já tá querendo voltar Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo voltar Essa toca, Guadalupe FM, meu padrão é o Clíndice Alviz Tá com o Mago Black também É de Piracuru, campeão e para o mundo É Mago Rei companhia pra você E todo dia ela briga comigo Me chama de safado, me dá tapa na cara E fala, 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 fala E me deixa de castigo, vai pra festa comigo Não deixa eu beber E meus amigos falam Tua mulher que manda em você Mas não é bem assim Tenho algo bom também Ela me dá carinho, não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de modão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de modão Não quero mais ninguém Me maltrata, mas faz bem E todo dia ela briga comigo Me chama de safado, me dá tapa na cara Me fala, 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 fala E me deixa de castigo, vai pra festa comigo Não deixa eu beber E meus amigos falam Sua mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho, não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de modão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de modão Não quero mais ninguém Me maltrata, mas faz bem Alô, meu patrão, próxima Paredão da farra É diferente, atualizado É mais do véio e companhia Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendendo que fez sofrer Mas por favor não me compara A contra-alma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Paredão do Zezé Uma blindagem Não quer se entregar de novo Não quer se entregar de novo Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendendo quebrar de novo Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Isolador Táxi 24 horas e aluguel de carros Meu patrão islando Paredão menstruado Um e dois É pra tocar não Paredão Com o teco teco É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando Seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei No seu cangote Meu patrão Doutor Samuel É só, é só, é só, não, alto Filipe, a variedade Está com o mago, vai também É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando Seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei A marquinha que eu deixei No seu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando Seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei Deixei no seu cangote Deixei no seu cangote Mulher Ela não vai companhia A rimaria O arendão do Zezé Tiago Guita Valô meu amigo Meu irmão Tamo junto É pra tocar no paredão Na JBL também É bagulho Vem companhia Meu filho Puxa LG E tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando Manda localização Hoje vai ter festa No colchão É que ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa Paladas Amiga Se amiga Comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Meu patrão Maurivan Astro Porrozeiro Alôzão Onofre Cantinho do Sossego E no Cambinho Alô Zé Play E tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu mando a localização Na hora Eu mando logo A localização Hoje vai ter festa No colchão É que ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa Paladas Amigas Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido É que ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa Paladas Amigas Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Vem com a goberna Vem com a goberna L.G. das pernas Gordura da percussa Bora gordurinha Show É malu velho E companhia pra você papai Ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim Vaqueiro com saudade Não aguento ouvir Logo eu Que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Alôzão galera de Boqueirão Município De Jorge Pires Meu parceiro Daniel E ninguém fale o nome dela Aqui perto de mim Vaqueiro com saudade Não aguento ouvir Logo eu Que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Islato Táxi, 24 horas E locadora de carros Geovane, bola de fogo Tudo de show em Cacimbas 2 Carrel, divulgações em São José do Divino É Mago Vé Chama na pressão Eu vi Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi, foi amor eu sei foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor eu sei foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outra vez Já era tarde agora E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Meu padrão vitigo Jacaraí construções Jacaraí bebidas Cerâmica Jacaraí posto São José Hoje eu me machuquei Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi Foi amor eu sei foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor eu sei foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outra vez Já era tarde implorar E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Meu padrão Júlio é o play O menino que brilha Chegou o FDS Hoje é dia de sair Bebê com a galera No show do mago velho Eu vou curtir Eu vou beijar na boca Vou ligar meu paredão Hoje ninguém fica parado não Vem dançar o meu piseiro Vem num passinho do desmanteiro E vem dançar o meu piseiro Vem num passinho do desmanteiro E tomando um uísque gelo É bagulho Vem companhia meu pê Barbearia Fusion Viano Secretário de obras de São José do Divino Chegou o FDS Chegou o FDS Hoje é dia de sair Bebê com a galera No show do safadinho Eu vou curtir Eu vou beijar na boca Vou ligar meu paredão Hoje ninguém fica parado não Vem dançar o meu piseiro Vem num passinho do desmanteiro E vem dançar o meu piseiro Vem num passinho do desmanteiro E tomando um uísque gelo Aqui é diferente atualizado eu vi Barbearia Fusion Meu patrão Bruno Alô burilo Mais um sucesso do Chinem O Margot Red Eu vi parrou Letra difícil de pegar no vídeo Olha só como eu chamo a galinha 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 Chama papai Astra sem controle Lá do saco seu Francisco Meu padrão Maria Olha só como eu chamo a galinha Olha só como eu chamo a galinha Olha só como eu chamo a galinha Ô letra difícil chinem Vai papai, DJ Flau do Mix, Paredão Malcriado, Paredão Celta Cabaré, Paredão da Barra, Paredão Mestruado 1 e 2 Chama papai Lá em casa deu um pato, dojinho pra danar Só que ele é atentado, tô pensando em matar Lá em casa deu um pato, dojinho pra danar Só que ele é atentado, tô pensando em matar E só que ele é pra bater demais E fazer pra ele pegar Vou convidar alguns dos meus amigos para uma carreirinha E pegar esse danado Pega o pato, pega o pato, coen, coen, coen Pega o pato, pega o pato, coen, coen Pega o pato, pega o pato, guen-guen-guen E lá em casa deu um pato, trouxinho pra danar Só que ele é atentado, tô pensando em matar E só que ele é brabo até demais, que fazer pra ele eu pegar Vou convidar algum dos meus amigos pra dar uma carreirinha E pega esse danado, pega o pato, pega o pato E arrocha logo, vem, vai, vem, vai Gol, peca o tempo, meu padrão de ano Paredão mal criado O nome dele é o menino que brilha Vou convidar todos vocês e quem quiser me acompanhar Para aprender a dancinha que agora eu vou mandar Vou convidar todos vocês e quem quiser me acompanhar Para aprender a dancinha que agora eu vou mandar É a dança do canguru e agora vou ensinar Com as mãos para cima mexendo pra lá e pra cá Balançando a mudinha fazendo É a dança do canguru, é a dança do canguru É a dança do canguru, é a dança do canguru E agora vou ensinar com as mãos para cima mexendo pra lá e pra cá Balançando a mudinha fazendo É a dança do canguru, é a dança do canguru Meu padrão Luciano Nascimento Divulgações Pode arrumar as malas que daqui a pouco eu passo aí Pode arrumar as malas que daqui a pouco eu passo aí Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me disser dar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Chama na pressão LG Chama na porta papai Eu passelei a nossa casa em 360 meses Depois de ela vou embora Amigo pense no foguete Só me iludiu, me enganou, estourou meu cartão E bem que me avisaram, não ia durar não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa É Mago Velho e companhia Meu patrão pitote Galera do Jacaraí, tá com bagulho aí também Chama papai É Mago Velho e companhia E vem comigo Vem cair no piseiro Hoje tem finge e putaria Pra quem chega primeiro E vem comigo Vem cair no piseiro Hoje tem finge e putaria Pra quem chega primeiro Hoje eu não quero mais nada Hoje eu só quero balada Quero dançar porró Até de madrugada Hoje eu não quero mais nada, hoje eu só quero balada, quero dançar porró, até de madrugada Hoje tem pinga, hoje tem piseiro, tem putaria e porró, pra quem chega primeiro Hoje tem pinga, hoje tem piseiro, tem putaria e porró, pra quem chega primeiro Alôzão, seu Jane, seu José do Divino Meu patrão, Afonso E mete o dedo, sanfoneiro, mete o dedo, parece que tá com medo de fazer sacolejar Enfie o dedo, sanfoneiro, na sanfona, vai fazendo mole, mole, que a galera vem dançar E mete o dedo, sanfoneiro, mete o dedo, parece que tá com medo de fazer sacolejar Enfie o dedo, sanfoneiro, na sanfona, vai fazendo mole, mole, que a galera vem dançar Mexe pra cá, mexe pra lá, quero ver tu balançar Mexe pra cá, mexe pra lá, companhia vai tocar Mexe pra cá, mexe pra cá, mexe pra lá, quero ver tu balançar Mexe pra cá, mexe pra lá, quero ver tu requebrar Barbearia Fusion Biano, secretário de obra de São José do Divino Quando ela chega no forró e começa a dançar Pega o primeiro cara e começa a se grosar O grossa, o grossa, o grossa, o grossa, 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 sem parar Ô grosa, ô grosa, 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 sem parar Alô meu parceiro, caçula Galera em São Paulo, galera no Rio de Janeiro, curtir a gente Chama a papai